Bom dia galera, são dez e meia já, já tô quase chegando lá no próximo clima, tão passando aqui pra região de Santa Maria da Serra, aqui próximo a esses lençóis aí do Rio Piracicaba. Canta aquela musiquinha, canta, canta, nem quem não lembra, né? O Rio de Piracicaba vai o Garaguá pra fora. Já é só filmar mesmo, né? Não tem jeito não. Hoje é dia 19 de dezembro de 2014. O cara ali quase veio por cima de mim, foi ultrapassar na curva, hein? Bem na curva, papai. Quando ele me viu, assim ele cortou de novo. Uma caminhonete bem antiga que não tinha dinheiro nem pra pagar a gasolina. Agora tá passando aqui no Rio Tietê, olha que bonitão o Rio aqui. Isso aqui dá beijo aqui nesse lugar. É grande, hein? Água escura, deve ser esgoto também, né? Tô louco. Tá louco, cabeceira de ponte, bravo ali, irmão. Isso que eu passei é 50 por hora ali. Divisa regional de Barão, uma balsa ali. Batedeira, velho. Tô tirando areia aqui, pelo jeito. Aqui, ali tá bem calminha, viu? Tem um ventinho. Então, galera, tão passando aqui na região aí. Eu tive que dar toda essa volta aí. Pelo seguinte, eu tinha o posto que a imprensa cadastrada é lá em Leme. Por isso que eu tive que ir a Bacir. Mas eu não acho que nem muita volta não, viu? Pelo menos não peguei trânsito. O mais perto seria eu passar lá na Marginal, pegar Castelo Branco e tal, né? Mas... Peguei a Dom Pedro ali, fui lá em Leme e Bacir e fui por aqui. Tá tranquilo, não tô achando onde não. Tem trânsito, tá bom. Peguei um pedacinho ali ruim, né? Da estrada. Mas é a coisa. Tem um somzinho baixinho aqui, que se não, tem ciclo de quarto. Tá tranquilo a viagem. Eu acho que eu vou por Itapé, por Ponta Grossa, viu? E só de pensar, de pegar aquela serra do cafezão lá, vai ser brabo, hein? Ainda mais sexta-feira, o pessoal sai tudo de... Beleza, oito e dois da manhã, dia quinze de novembro. Dia dezesseis, né? Tô perdido. Dezesseis de novembro de dois mil e quatorze. São oito horas e dez minutos. Vamos passando aqui pela cidade de Mouriaré, Minas. Aqui pra minha direita vai pra Campos, Itapiruna. E nós vamos pra cá, Salvador. E aí, pessoal, tão gostando dos vídeos aí? Tá pedindo carona ali, mas é... O caminhão tem sensor nas portas aí, não dá pra abrir, não. Um abraço, galerinha. Um bom domingo pra vocês. Vamos seguir viagem aí. Tem chão pra andar ainda, hein? Tô sabendo aí que tem galera minha aí na comunidade aí que mora pra cá. Mouriaré, Teóflotone, Pai do Paraíso, Governador Baladares. Pô, convido pro almoço até agora nada, hein? Pro almoço não vai dar tempo, mas pra janta dá, hein? Vamos chamar aí, galera. Vamos chamar, passar o telefone aí. Quero comer. Boa noite, galerinha. São vinte horas e quatro minutos. Hoje dia, dezesseis de novembro de dois mil e quatorze. Tamo aqui na cidade de Teóflotone, Minas Gerais. Capital das pedras preciosas. A BR-116 passa por dentro da cidade. Cheio de lombada, devagarinho. Vamos achar um buraco aí pra nós se encostar aí. Na área urbana aqui não tem, mas eu acho que lá na saída deve ter um... Um posto que costumava parar lá. Cadê meu amigo, o QRA Martins? O cara falou que ia me pagar uma galinhada, mas é sempre assim, é sempre assim. Fico me atentando a viagem inteira. Quando eu chego no lugar, os caras somem, pô. O que é isso? QRA Martins, cadê? Cadê a cerveja? Cadê a galinhada? Sumiu agora. Manda mensagem, o cara não responde. Liga o cara e não responde. Ah, não, isso não dá. Se não dá, eu vou abandonar os Betts. Galera, pega a leve aí. Eu tô chegando, tô cansado. Vou tomar um banho, vou jantar. Eu não consigo responder todo mundo, pessoal. Muita gente tem 50, 60 pessoas querendo conversar, inbox lá na mensagem. Não consigo, galera. Tô cansado, vou esticar as canelas, vou tomar um banho, vou jantar. Depois eu vou mexer no telefone, entendeu? Não leva a mão não, galera. Tô cansadão mesmo. Não dá pra ficar o tempo inteiro ali. Depois, na hora que sobrar um tempinho, eu vou dando uma olhada nas mensagens, nas coisas aradas ali. Agora tá meio difícil aí. Valeu, galera. Uma boa noite pra vocês. Um bom domingo. O Marcos, vai pagar o hotel? Ela já mandou eu dormir no hotel, ó. Pense. Meu Deus do céu. Só o que me faltava, né? Vou mandar a nota pra ele. Daí ele paga o hotel pra me dormir. Tá cheio de botequinha aqui, rapaz. Eu acho que vou... Vou encostar pra ele tomar uma gelada. Olha, ele tá agitado, rapaz. Passei atrás, ele tem um pauzinho. Agora é a hora de eu expirar o motor aqui, vamos. Falou, galera. Boa noite pra vocês aí. Obrigado aí, pessoal. Tá curtindo o vídeo aí, entendeu? Um abraço pra todo mundo aí. Uma boa noite. Tá aí, pessoal. Mais um videozinho aí. Dia 2 de novembro de 2014. 10h50 da manhã. BR-101. Cidade de Linhares. Estado Espírito Santo. Sentido Salvador. Temperatura 23 graus. Tempo nublado, mas tranquilo. Passando aqui pela parte expandida aí da cidade de Linhares. Daqui a pouquinho estamos em São Mateus. BR passa praticamente na cidade. Comércio muito grande, assim, do lado da BR. Como praticamente muita cidade pra cá, pro Nordeste, tem essa... Essa característica aí de... As BRs praticamente se acoplam aí em cidadesinhas pequenas. O pessoal vive muito da BR. Todos os sentidos. Fecha de caminhão. Compra coisa pra... Pra revenda. Etc, etc. Tá uma rua bonita, ó. Pra vocês verem, ó. A BR. Tranquilo. Só que a velocidade de 60, né? Como tudo trecho urbano. Mas bem arborizada. Bem... Bem limpinho. Não tem aquela lixalhada jogada. Casca de coco. Calça. Táula de calda de cana, viu? Bem limpinha. Bem bonita a BR. Tranquilo aqui na cidade. Tá meio calmo. Tá tranquilo. Feriado. Domingão. O pessoal ainda tem gente que... Não se levantou ainda. As participações são poucas, viu? Mas tem... Bastante gente aí que observa, mas não fala nada. Fica só na moita. Rapaz, por que tanta lombada assim, meu pai? Não tem nada aqui. Não tem escola. Não tem nunca. Quem consegue explicar isso aqui? Cinco lombada, uma consecutiva da outra. Por quê? Tem explicação? Alguém explica. Não bastava uma única lombada pra fazer a redução? Estranho, cara. Não entendi essa ali, não, hein? Cinco lombada a distância de três, quatro metros uma da outra. E não tem nada dos lados, hein? Não tem escola, não tem... Passagem de pedestre, não tem nada. Muito estranho, hein? Ó, tem mais uma lombada aqui e mais um sinaleiro. Três lombadas, ó. Nossa sinaleira não funciona, tem radar. Não se sabe se vai, se fica, se fica, se vai. Finalizando o vídeo aí, pessoal. Dez minutos de vídeo, hein? O que que tem de almoço aí, hein? Valeu, galera. Um abraço. Tudo de bom. Vamos embora. Vamos seguir viagem.